A CIDADE NO BRASIL 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 A CHIPADE NO BRASIL A DEMOR Mão pro alto, barulho, Pelê! Mão pro alto, barulho, Negodrana! Mão pro alto, barulho, Negodrana! Se a mão pro alto, na primeira eu vi diferente, na segunda, mas se a mão pro alto, Negodrana, quem votar pra um, não vota pra outro. Pegou a visão? Ó, o camarote lá. Só a mão pro alto do Pelê agora. Pelé levou! Jurados? Deu Pelé! Vizinho LT, vou dar o Pelé! Pelé classificado para a próxima parte!